Senhoras e senhores, é isso? Senhoras e senhores, eu sou o Pirisca Greco. Estou aqui para dizer que de hoje, até 30 de novembro, a nossa comparsa elétrica estará realizando a pré-venda do DVD, com o filme da comparsa, o CD gravado ao vivo, no Coreto da Praça de Santa Maria, um songbook com as letras, cifras e partituras das nossas canções, além de camisetas, aventais, faca de tesouro da esquila, um conserto caseiro, show da comparsa elétrica. Todos os apoiadores ganharão um cartão de sócio do clube da esquila, que dará acesso a conteúdo exclusivo através do site comparsaelétrica.rs e também privilégios nos shows, passagem de som, camarim, evitar filas, assim como descontos nos produtos da comparsa elétrica, no lojinha da firma. E agora já me caguei tudo. O Brasil vinha grande, né? Crowdfunding, crowdfunding, é isso. Crowd cosa, crowd, 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 crowdado, gente, galera. Funding, fundo, passada do chapéu virtual. Então é a hora da gente mostrar por que somos comparsa e botar na parada aí esse filme, esse CD, esse songbook, essa camiseta da ovelhinha. Contamos com todos vocês. Curta, compartilhe, passe adiante essa ideia. Apoiar uma banda independente também é uma forma de manifestar a nossa indignação com o atual cenário cultural do Rio Grande e do país. de hoje até 30 de novembro. Por quê? Porque somos comparsa. Somos comparsa. Vem aí, comparsa elétrica, o filme. Adelante, comparsa. Muitas graças. É cacto. É cacto. Te abraço, Rio Grande. Todos se ver. Crowd cosa. Vamos. Seu parceiro, hein? Tchau, 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 tchau.